O governador José Ivo Sartori participou nesta terça-feira da abertura oficial do 24º Congresso Gaúcho de Rádio e Televisão no Hotel Continental em Canela. Desde o começo do nosso governo, sabíamos que havia chegado a hora de fazer um profundo processo de modernização e migrar o foco do Estado para o que realmente é essencial e apesar das dificuldades, eu acredito que aos poucos nós vamos fazendo aquilo que é possível fazer. Organizada pela Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a GERTE, a solenidade teve a presença do ministro da Ciência, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Hoje nós vivemos no mundo da globalização. Essa é a grande diferença do mundo que vivemos hoje, daquele que encontramos na nossa infância, na nossa adolescência. O mundo é um só. O mundo não tem barreiras. E quem ajuda, quem construiu essa realidade foram as rádio difusoras, mas em especial as rádios. Hoje nós estamos aqui, um dos meus antecessores aqui da palavra, lembrou bem, na era da internet, no mundo digital, mas o rádio continua. E todos nós sabemos que continua e continuará para sempre. O rádio é insubstituível. O encontro acontece entre os dias 24 e 26 de outubro e reúne rádio difusores, engenheiros e empresários para discutir as principais mudanças da rádio difusão brasileira e os novos caminhos do setor. Continuaremos realizando seminários com o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Justiça. O rádio e a televisão do nosso estado sempre foram exemplos para o país de seriedade e credibilidade. Temos aqui as eleições mais limpas, sem infração dos nossos veículos, no resultado das eleições.